Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josi Luísa, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, hoje eu não vou aparecer, vim aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês, né, trazer pra vocês aqui o e-book que eu tô lançando hoje, tá? O nome do e-book é Vencendo Luto, vou deixar vocês com um pedacinho da introdução dele e já volto. Perder um ente guirido é uma das piores coisas que acontecem em nossas vidas. Quando somos crianças e perdemos alguém, ouvimos que essa pessoa virou uma estrelinha, que está lá nos céus olhando para nós, e se sentimos saudades, basta olhar para o céu à noite e pronto, lá está aquele ente querido brilhando. Quando crescemos, começamos a entender que as coisas não são bem assim. Queríamos ter aquela inocência pra acreditar que bastava olhar uma estrela pra podermos matar a saudade. E pra piorar, essa saudade começa a nos consumir, juntando-se à dor de ter perdido esse alguém tão importante, tão especial, tão incrível. Os dias parecem um abismo de dor, parece que nunca vai passar. A sensação é que estamos sendo consumidos por uma dor tão profunda que não existe mais nada de bom. E que se pudéssemos escolher, optaríamos por arrancar o coração, pra nunca mais sentir essa dor. Outros preferem morrer a ter que viver sem esse alguém. Alguns morrem, morrem de tristeza. Outros se suicidam. Eu cheguei ao fundo do poço, achei que nunca mais conseguiria rir novamente. E olha que rir é uma das coisas que eu mais faço. Quero compartilhar com você o que eu aprendi, como conseguir superar, e dizer que você também vai superar. Você vai sair dessa. Você voltará a sorrir e a sonhar. Viver ainda vale a pena. Então, gente, Deus me deu esse despertamento pra pegar minhas experiências, o que eu tenho aprendido e passar pro papel, tá? E uma dessas experiências foi na área do luto, né? Infelizmente, eu já vivi alguns lutos na minha vida. Tô vivendo um nesse momento. No meado do ano passado, Deus me deu um sonho, me despertando, pra mim colocar as experiências que eu tenho tido no papel, pra ajudar outras pessoas, pra ajudar outras pessoas, né? E aí eu fiquei relutando, eu não queria fazer e tal. Aí quando foi no final do ano, Deus começou a me dar o tema. E eu fui anotando, anotando, mas sem muita disposição. Quando foi em janeiro, eu falei, não, Senhor, eu vou começar a fazer o que o Senhor me mandou, né? Porque vidas estão precisando. E o que que acontece? Eu não fiz. E aí quando chegou agora em junho, meado de junho, que eu ainda estou no meio desse luto, eu olhei e falei assim, cara, eu preciso começar a escrever esse e-book, colocar em ordem, né? Porque eu já tinha colocado os pontos principais e eu falei, eu preciso começar a escrever pra passar pra outras pessoas que estão precisando, né? E aí nisso eu comecei a escrever e depois eu parei, né? Porque eu estava escrevendo as experiências que eu tive, as estratégias que Deus me deu. Então nesse e-book você vai encontrar isso. Experiências, estratégias de como você vencer esse luto, como você sair dessa dor, né? Que é uma dor que realmente nos afunda. É uma dor que realmente parece que nos segura ali. Ali embaixo parece que a gente nunca mais vai conseguir subir, nunca mais vai conseguir sorrir, nunca mais vai conseguir viver, né? Eu dei aquela desanimada, dei aquela desanimada de escrever e aí Deus me deu um outro sonho. Que várias pessoas precisando, enquanto eu estava buscando o meu conforto, no meu sonho eu estava colocando meia, me agasalhando. E geralmente o agasalho, o meia é conforto, né? Enquanto eu estava colocando isso, tinha pessoas precisando. E aí foi um despertamento, né? Foi o último despertamento assim, né? Que Deus me deu e eu falei, cara, tem gente precisando dessa mensagem e eu estou segurando ela, né? E preocupada mais com a minha dor. E aí foi quando eu sentei e concluí o e-book. Então, gente, se você está vivendo esse momento de dor, então clica aí no link, adquire seu e-book. A leitura é mais ou menos uns 45 minutos, dependendo se você lê rápido ou devagar, tá? A minha leitura não é muito rápida, então para mim é 45 minutos. Tem umas atividadeszinhas assim para você fazer, né? Para pensar, tal. Então, já coloca aí mais ou menos que você consegue uma leitura de uma hora. E depois de uma hora, você vai estar com o seu coração muito mais tranquilo. Você vai entender sobre a vida, o luto, sabe? Como você deve reagir. É um e-book bem completo, assim, dentro da minha vivência, né? Da minha experiência com Deus e com lutos também, né? É um e-book à luz da Bíblia, tá? Então, eu cito ali versículos bíblicos também. Eu conto experiência, tá? Com Deus. Então, é isso, gente. Quem é aqui do canal? Josi Luisa. Tem um cuponzinho de desconto, que é JosiLuisa15. Ele só vale por 5 dias, tá? Então, vai de hoje até o dia 12, tá bom? Se você conhece alguém que está passando por esse momento difícil de luto, eu te indico, eu te peço para compartilhar esse vídeo com essa pessoa, tá bom, gente? Então, é isso, ó. Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!